Então, o time teve que se virar para fazer essa escalação. O Emerson Rodrigues, que chegou na segunda janela de transferência, pelo alto, encaixotado entre dois, três marcadores, é demais. Se o Vasco hoje está no marco, se reencontrar, tem muito talento, é um jogador diferente, fez um gol no Clássico contra o Flamengo, fez um gol contra o Atlético no primeiro jogo. Quanto mais tempo ele tiver, quanto mais ele conseguir ter ritmo de jogo, as atuações e o nível de atuação dele vai aumentar. O Vasco depende e espera muito dele. Vamos girar mais uma vez pelas sociais do Vasco com o Lucas de Sena. Tentativa com o Puma. Felipe Coutinho. Puma, Rodrigues. Tentou uma devolução bonita. Felipe Coutinho. Agora ficou dividida. Derrete. Felipe Coutinho com a marcação do Otávio. Otávio escorregou. Coutinho passa pelo Rubens. Dribla. Tentou uma caneta no Otávio. Pela direita, o Vasco tem que ter o Paulo Henrique e o Puma está passando aqui. Acaba chegando em Felipe Coutinho. Usou o corpo, protegeu e voou o escanteio. Felipe Coutinho batendo o escanteio, bateu baixo. Esse é Gustavo Scarpa. Trabalhando pelo meio, derrubado. Agora sim vai Roger. Pelo lado esquerdo aqui com o Rubens. Algumas saídas, algumas escapadas. Tem lançamento para Felipe Coutinho. Boa bola do Pirata. Berrete. Coutinho está no mano a mano. Ele é habilidoso, é talentoso. Felipe Coutinho faz o toque. Ele começou, bateu. Itália. Estamos vendo aí o ataque do Vasco. Bola bem... Arana errou o passe. Felipe Coutinho. Esse é Puma. Batendo o escanteio. Um para o Vasco, zero para o Atlético. A cobrança vem abrindo. Felipe Coutinho. Pela direita, no mano a mano. Na linha de fundo mais uma vez. O cruzamento. Passou o Berrete. Mateus Carvalho. Toque de primeira do Coutinho e a bola acaba ficando com ele. Mais uma falta, mais um cruzamento para a grande área. Não vem para o Puma, fica com o Felipe Coutinho. Berrete se desloca ali na entrada da pequena área. O cruzamento vem. Berrete subiu. Olha só. Vasco querendo uma vaga na final com o Felipe Coutinho. Esquerda do Atlético, né? Nem na parte defensiva, nem na ofensiva, né? Consegue o lançamento. Acha Felipe Coutinho que escorregou na hora de dominar a bola. E nem os jogadores que são de talentos individualmente também não estão bem. Mas... Tem cruzamento. Felipe Coutinho acaba não subindo. Ele usa o corpo, faz a proteção. Felipe Coutinho domina. Tirando o Rubens.